Oi Estrelinhas, hoje eu tô aqui em casa e eu tenho uma surpresa pra vocês. A surpresa não tá atrás de mim, tá na boca. Você tá com o dentinho mole. É, e hoje eu vou tentar arrancar. Que não sair, eu vou tentar vídeos e vídeos pra conseguir arrancar, pra mostrar pra vocês, tá? Então bora lá, mãe? Vamos, vamos tentar. Minha mãe tá ali do lado, dá pra eles. Ela não gostou onde apareceu, não. Vamos tentar colocar o fio dental no dentinho e puxar, né? Uhum. Tá preparada? Tá nervosa? É o primeiro dentinho dela que tá caindo. E o outro já tá apontando. Então a gente tem que tirar esse. Pra que novos dentinhos nasçam, né? Aham. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Depois que eu conseguir arrancar, aquele eu tento mostrar pra vocês. Então tá, vamos lá. Abre a boca. Ele tá muito molinho. Daí até o fio escorrega, né? Uhum. Ele tá mole, daí ele vai pra frente. Daí o fio acaba escorregando e sai o fio do dente. E o dente fica lá ainda, ó. Não saiu nada ainda de dente. Mostra aí pro pessoal como ele tá molinho. Já dá de ver, já dá de ver que ele tá mexendo, ó. Ele tá muito, muito, muito molinho. Eu tô até nervosa. Você não quer ganhar um dentinho novo? Ganhar a sua primeira janelinha. Não? Isso vai ser uma portinha, mãe. É? Não uma janelinha. Janelinha tem que ser... Tem que ser... Dois que saiu daqui de cima e dois que saiu de baixo. E o meu vai ser uma portinha. Né, mãe? Vamos lá. Abre a boca. Ele escorrega pra cima. Ele tinha que pegar lá na raiz de embaixo. Não vai ter jeito. Pega o fiozinho e vai amolecendo. É, vai ter que ser do jeito que eu falei. Né? E aí, vai ter que ver. E aí, vai ter que ver. Gente, já vou avisando que depois que cair todos os dentes de leite não é mais de leite, né mãe? Não, são os dentes permanentes. É. Já tá nascendo um olho atrás, mas se eu conseguir arrancar este, eu tento mostrar pra vocês. Mas eu acho que dá de ver ele. Vamos mostrar? Abre a boca. Ah! Você não precisa ver. Ah! Ah! Não, não vou conseguir mostrar. Não, só vai conseguir mostrar que esse dente sair, né? Chegando o dia. Oi, Estelinhas. Hoje eu tô aqui em casa e eu vou fazer mais um vídeo da parte 2, arrancando o dente pra minha fadinha, né? Na verdade, é o dia 2 da saga de tirar o dente, né? Aham, da fadinha minha. Eu nunca arranquei o dente, essa é a minha primeira vez, gente. Minha primeira, primeira vez. Então, bora tentar. Olha, já tô até com um tic-tac aqui. Olha o que fala da magia de sereia. Olha aqui, vamos tentar dar o nozinho hoje, de novo. Tô fazendo uma careta assim pra vocês rirem muito, rirem muito. Eu tô fazendo a sereia. Morri! Ai, ai. Vem. Eu tô até com a almofada aqui, que saí pra depois eu mostrar pra vocês como que ficou. Abre a boca. E a gente tá tentando tirar em casa? Tô nervosa. Porque ela tá com medo de ir na dentista também. E a gente tá tentando tirar em casa de aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. uma ova depois gente não dá por causa que ele está escorregando do dente daí agora eu vou tentar com a maçã que deve doer um pouco o dente gente acho que vai sair um pouquinho de sangue na maçã e um pouquinho no buraquinho do dente deixa eu parar um pouquinho o vídeo que minha mãe foi buscar a maçã dela daí ela já estava aparecendo gente minha mãe já está chegando ali com o dental e a maçã a gente vai tentar com a maçã o que? ela está totalmente descascada não, já tem que ser com a casquinha dura para você morder o dente e ficar preso vai, está com medo? não, eu estou estou vai 1, 2, 3 dói? então não vai rolar também e pensar que esse é só o seu primeiro dente e os outros como vai ser? gigante, eu gosto daqui da frente da minha mãe não, eu digo como vai ser para tirar os outros dentes? gente, minha mãe vai pesquisar aqui com o tira-dente em casa que com a maçã não deu, com o fio não deu e nem com o dedo agora a minha mãe vai pesquisar, já já vou no dia seguinte era para tirar em casa o dentinho, mas não teve coragem está nervosa? a ver Vou colocar um pouco de fogo no seu. Vou colocar o seu dedinho. Eu acho que ela tava querendo ficar com os dois dentinhos. Vamos ver aqui. Deixa o Chico só ver, tá? A outra camada. Não vou puxar, tá bom? Quero ver. Não, Chico, tá bem velhinho. Vamos passar a pomadinha. Agora eu tiro a pomadinha. Essa pomadinha vai dar uma esquentadinha. Na sua gengina, tá? Vou esperar, acho que não é assim. Deixa bem. Eu falei, eu acho que só um anestésicozinho pomadinha já. Vamos esperar. Tá tudo bem aí? Tá ficando diferente essa pomadinha? Tá sentindo quentinho? Tá sentindo quentinho? Tudo bem aí? Hã? Vamos morder? Aqui? Morde. Pronto. Tira o tiro de nosso dentinho. Saiu. Você nem percebeu, viu? Olha aqui, ó. O seu dentinho. O primeiro dente que você arrancou. Parabéns, amiguinhas. Aqui, ó. Vem por aqui. Opa. Oi, Estelinhas. Hoje eu já voltei do dentista. As pessoas estão no mesmo dia. Olha como que ficou o bonguelinho. Vamos pegar o dente aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui meu dente. Como que é? Olha, tem esse furinho mesmo, mas é desse jeito. Esse daqui é meu dente mole. Mostra na palma da sua mão, assim. Ó, mais pequeno do que minha mão. Claro. Né? Ó, aqui tá mais tortinho. E a sua janelinha, como é que ficou? E já tem o outro dentinho lá. Agora dá de ver bem o outro dentinho que tá lá atrás, ó. Pontinha dele. E aí, doeu? Não, deixa eu te mostrar como que ela foi arrancar. Ela falou que ia tirar o gelzinho. Daí ela pegou esse paninho aqui. Daí ela deu uma giradinha. Eu senti algo de errado quando que ela foi me mostrar o meu dente. Você nem percebeu. Ela me enganou. Essa safadinha. E olha o desenho que eu ganhei. Essa corajosa. Aqui nesse colar tá escrito Barbie. Uma Barbie sereia. Aham. E você ficou nervosa na hora de tirar o dente? Aham, tava tremendo e com frio. Com frio, é por causa do ar-condicionado, né? Aham. Então, a gente tentou em casa, mordendo a maçã. Tentamos tirar no fio. Mas ela tinha muito medo. Não deixava tocar de jeito nenhum o dente. Daí a gente teve que recorrer à dentista, né? Aham. Mas foi bem de boa, né? Bem tranquilo. Aham. Nem precisou dar anestesia. É. Só o gelzinho anestesiante já foi o suficiente. Quando ela viu, o dente já tava fora. Ela só passou o gelzinho, pegou esse paninho, deu uma girada e puxou. E agora a Evelyn tá de janelinha. A primeira janelinha dela. Janelinha não. Portinha. Por que portinha? Oxe, porque não tem dois buraquinhos em cima e dois buraquinhos e mais um buraquinho embaixo. Ah, eu não sabia dessa explicação, não. Ei, você vai pintar esse desenho nesse vídeo? Não. Que eu gostei de deixar muito like e se inscrever no meu canal. Eu vou trazer um vídeo pintando essa barba sereia maravilhosa. Tá, gente? Então, até no próximo vídeo, né? Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Tchau.